O Novo Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família, começa a ser pago no dia 17 de novembro. Mas quem tem direito e quais as mudanças com esse novo projeto? O primeiro ponto são as pessoas que já recebem o Bolsa Família. Segundo o governo, não é preciso fazer um novo cadastro ou ter uma nova conta, pois o valor do Auxílio Brasil será pago nas contas do Bolsa Família. A orientação é sempre manter os dados cadastrais em dia. O segundo ponto é a inclusão de outros públicos no programa, como famílias com filhos até 21 anos que estejam estudando e estudantes que tenham um bom desempenho na escola. É o que explica a economista pela Universidade Federal de Pernambuco, Débora Bizarria. A diferença do Auxílio Brasil para o Bolsa Família é que ele, além de fazer transferência de renda, como o Bolsa Família faz, ele foi pensado, pelo menos no papel, para também estimular a inclusão produtiva de jovens e adultos, premiar estudantes que tenham um bom desempenho acadêmico ou esportivo e também incentivar a matrícula de crianças pequenas em creche. O valor do benefício é o terceiro ponto. O governo havia anunciado que o programa iria chegar a R$ 400,00 por mês, mas não há previsão desse valor no decreto que institui o Auxílio Brasil, como ressalta a economista. Ele também não detalha quais vão ser os critérios. Se todo mundo vai receber o mesmo valor, como é no caso do auxílio emergencial, que a gente teve durante a pandemia, se pessoas que têm mais filhos ou que têm determinadas necessidades especiais ou têm bem menos renda, ou seja, praticamente não têm renda nenhuma, são mais miseráveis, como é que vai ser feita essa diferenciação? Porque atualmente no Bolsa Família o valor varia dependendo da quantidade de filhos, varia dependendo de várias características da família que está recebendo o auxílio. O que se sabe é que o valor do antigo Bolsa Família vai aumentar em 20%, ou seja, uma família que recebe R$ 189,00 passa a receber R$ 226,00 com o Auxílio Brasil. O quarto ponto é o calendário de pagamento, que vai seguir as mesmas regras do Bolsa Família, ou seja, começa no dia 17 de novembro para quem tem o NIS com o final 1, 18 de novembro para quem tem o NIS com o final 2 e assim por diante. O último ponto é a inclusão de novas famílias. O governo federal ainda não disponibilizou nenhum site ou plataforma para cadastros no Auxílio Brasil, mas a dica é atualizar ou realizar o cadastro único em um centro de assistência social de sua cidade. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.